Fala galera da Eléctrica, tudo bem com vocês? E Cleiton Araújo aqui mais uma vez. Hoje o assunto é controlador de carga. Como vocês estão vendo aqui, é um trafo. Isso aqui era uma antiga fonte estabilizada. Tá pessoal? Vou fazer propaganda aqui da marca aqui. Aqui na qual ela foi modificada. Foi acrescentado um regulador de tensão, uma alternativa. Acionador do Gol, capacitor, relé e ponte retificadora. Tá pessoal? Isso aqui tudo isso pra fazer um carregador de baterias. Um carregador inteligente. Esse carregador, toda vez que a bateria chegar em 14 volts, ele é acionado. Pra sempre manter ela nesses 14 volts. Quando chega em 14.40, 14.30, ele é desacionado. Mantendo assim a bateria em flutuação. Então não deixa com que ela descarregue. E nem receba também carga demais. Esse projetinho aqui desse controlador foi do meu amigo Fernando Pedrosa, do grupo Recursos Renováveis. Ele que bolou essa ideia aí, pra colocar em geradores eólicos. Então aproveitei a ideia pra colocar aqui no carregador elétrico mesmo. Fizendo esse carregador de baterias. Que por sua vez ficou muito bom. Ele conseguiu dar uma carga completa na bateria. Mantendo ela sem também flutuação. Então ela sempre vai manter a bateria carregada. Então toda vez que ela passar, que ela for diminuindo a carga. Que chegar em 14 volts. Ela simplesmente aciona o relézinho lá. Liga o trafo novamente. Olha o que aconteceu agora. E volta de novo. A carga contida aqui no nosso controlador. Ela fica aqui oscilando. Aqui no momento ela tá desligada. Isso aqui é só uma pequena corrente de retorno. Certo? E quando volta, quando a bateria tá descarregada. Ele manda uma corrente maior. Quando ela tá encarregada, ela vai diminuindo a corrente. Vamos esperar ela aqui baixar aqui o... O valor ali da tensão. Ela vai cair novamente pra 14.4. Pra gente vê-la aqui atuando. A gente conseguir ver aqui a parte que dá... Na corrente. Colocar aqui assim que a gente consegue ver os dois ao mesmo tempo. Certo? Continua ali em... Em 20 miliamperes de retorno. A gente vai percebendo que quanto mais a bateria vai ficando carregada, mais vai demorando pra ela diminuir a tensão. Tem um certo tempo que ela tá aqui carregando. Chegou agora a 14.1. Olha lá. Subiu. Conseguiu ver aqui a tensão aqui. Chegando até 830 miliamperes. Certo? E é isso aí, pessoal. Desenho simples. Tá? Desenho com o controladorzinho lá de carga. Normalmente eu não vou passar ainda o esquema de ligação dele. Mas quem conhece disso aqui sabe ligar. Quem conhece da parte de controlador de tensão e de alternador. Sabe como ligar esse esquemazinho aqui. Eu não vou passar ainda o esquema elétrico dele como fazer. Eu preciso da autorização lá do criador aí do projeto, né? Pra poder tá divulgando aqui. Tô só mostrando aqui no canal pra mostrar que tem recursos que pode você tá utilizando. Além de comprar controladores de carga aí no mercado livre, na China, né? Que é tudo caro. Então tem um... Tem um... Uma... Uma segunda opção, né? Tem um recursozinho a mais aí. Você pode tá utilizando de sucato. Tá ok, pessoal? Quem gostou aí, dá um like aí. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações aí pra tá recebendo os avisos aí de novos vídeos. Tá? Passa um tempo aí sem gravar um zinho que tava meio que sem tempo. Né? Muita correria. Final de ano, começo de ano. Pra gente que a letra de sexta aparece bastante coisa pra... Pra fazer. Então não deu muito tempo pra tá gravando o vídeo, mas... Vamos voltar aí a rotina de novo. Mas só passar umas coisinhas aí pra vocês. Beleza? Qualquer coisa, se inscrever no canal, tá? Dá aquele like. Beleza? E é nóis.